Com novas orientações sobre a pandemia, entre elas tem uma novidade, né, que é o aumento do público, tá, através de 80%, tem também exigência de comprovante de vacinação, tem agora comprovante de vacinação nas academias, ô Dayane Brilhante, prepara teu comprovante, viu Dayane, tu voltou as atividades aí, procura o comprovante da vacina, porque senão tu não vai, Dayane Brilhante, né, senão tu não vai mais não, Dayane, vai. A exigência do passaporte de vacinação chegou a outros segmentos. Com a publicação do novo decreto, as academias terão que exigir o comprovante da vacina. Com o novo decreto, o acesso dos alunos à academia terá que ser reformulado. Eles terão que estar com a vacinação contra a Covid-19 em dia e mesmo assim tomar todos os cuidados sanitários já exigidos, como o uso da máscara. Para esta professora, a exigência traz maior segurança para quem treina. Eu acho importante para a saúde dos alunos, né, esse passaporte é uma segurança para a gente, né. Para o empresário e representante regional da Associação das Academias do Brasil, o passaporte é uma forma de pressionar a população a se vacinar, medida que para ele salva vidas, mas pondera outras questões. A gente não vê sentido em cobrar o cartão de vacina se está todo mundo em máscara. O novo decreto trouxe ainda a ampliação da capacidade de ocupação em shows para 80%, mantendo a exigência do passaporte de vacinação e o teste de antígeno negativo para a Covid-19, com até 72 horas antes do evento. Ó, já de volta aí, preparo a certidão, o cartão de vacina aí. Ó, Dai, isso aí é o que tu faz, né, Dai? Isso é tua academia, é Dai? É um jabá triplo, ganhou desconto, Dai? A gente tá mostrando aqui, Dai? Essa academia tem que dar uma bolsa para a Daiã, a nossa, é, os históricos que ela faz aí, até eu que tô todo engembrado, tenho vontade de fazer. É, tá bom, pira aí, deixa eu chamar ele aqui agora, deixa eu chamar ele aqui agora, deixa eu chamar ele aqui agora, ele que no sábado...